Olá, eu sou a professora Esther e hoje nós vamos falar de como estava Portugal aí no finalzinho da Idade Média, finalzinho do século XIV. Você já ouviu falar de Revolução de Alice? Bom, se não ouviu, é disso que a gente vai falar agora, tá? E fique aqui que você vai entender e conhecer esse fato histórico de Portugal e que é muito importante também para que a gente entenda, né? Porque vai influenciar bastante no que vai acontecer aí no finalzinho da Idade Média e já iniciando a Idade Moderna. Bom, mas para falar da Revolução de Alice, a gente não vai falar imediatamente. Vamos voltar aí um pouquinho? Primeiro eu quero lembrar o seguinte, esse fato se refere ao final do século XIV. Século XIV, todo mundo sabe, todo mundo lembra, quando a gente está estudando história, que para a Europa, para os povos que viviam na Europa, foi um momento de muita crise, né? Teve questão temática que interferiu na produção agrícola, né? E teve também a Peste Negra, que chegou e matou muita gente. A questão da mão de obra ficou assim arrasada, porque boa parte da população ainda vivia no sistema feudal, né? Embora, por exemplo, Portugal já tivesse uma maneira e um modo quase que organizado de Estado, já organizava um Estado, sim, para bem dizer, tinha um reino, tinha toda uma sociedade estruturada, já estava desenvolvendo uma burguesia, mas ainda trazia traços medievais, né? E sofreu muito também com isso, durante esse século XIV, como todas as outras regiões ali da Europa. Para falar disso, eu vou voltar aí, vamos voltar no início do século XIV, para a gente poder entender como que foi esse processo até chegar na Revolução de Aris, ok? Vamos chegar aí pelo ano de 1325, bom, 1325, sobe ao trono de Portugal um rei, né? Que o nome era Afonso Diniz, como rei ele vai se chamar Afonso IV, bom, o reino de Afonso foi bem tumultuado, Afonso teve problemas de guerra com seus vizinhos, né? Em enfrentamentos, de fazer acordos, Afonso também era um homem muito, digamos assim, bravo, tanto que era conhecido como Afonso o bravo, né? E Afonso, tudo que atrapalhasse ou que colocasse em risco o seu reino, ele mandava eliminar, né? Ele mandou eliminar irmão, antes ele tinha brigado com o pai, com o próprio pai, né? Mas dos assassinatos que Afonso causou, os mais terríveis, foi quando ele mandou matar Inês de Castro, né? E os filhos de Inês, simplesmente porque ele queria proteger o trono e, pasmem, os filhos de Inês eram netos de Afonso. Mas como assim? O rei mandou matar os próprios netos, mas ele não considerava essas crianças como netos. Por quê? Inês, né? É o amor da vida de seu filho Pedro, né? E Pedro seria rei, depois dele, óbvio, né? E com medo de que isso atrapalhasse que o seu neto, filho de Pedro, com outra mulher, né? Com a esposa que era considerada legítima, Afonso tratou de eliminar tudo. Mas Afonso, durante o seu reino, teve que enfrentar não só essas questões e esses problemas, ele teve que enfrentar a peste que chegou aí, né? Em 1348, bem no meio da época em que Afonso governava. Foi uma situação muito difícil, mas muito difícil. O povo, ou digamos lá, como diziam os portugueses, né? A raia miúda, vale um comentário aqui. A expressão a raia miúda é uma adaptação que os portugueses fizeram. A raia era a ar, raia, que era uma expressão árabe. Os árabes tinham vivido ali, né? Então, algumas coisas da língua tinham ficado ali. Os árabes, os muçulmanos, né? Tinham ficado ali naquela região da península. E essa expressão a raia significava rebanho, né? E miúda? Miúda, na língua portuguesa, é baixa, né? Inferior. Então, era assim que as pessoas chamavam o povo, os poderosos chamavam o povo. A raia miúda, né? Essa raia miúda, esse povo, foi o mais atingido, né? A situação ficou tão complexa, tão difícil, que Afonso exigiu que as lideranças, né? Das vilas, das câmeras, que já tinham as câmeras municipais, né? Que cuidavam ali daquele povo, que eles estabelecessem um salário base, um pagamento, né? Ou seja, um auxílio emergencial, nós que estamos passando por uma pandemia agora, e vendo, né? Ser liberada aí um auxílio emergencial para socorrer as pessoas que têm mais necessidades, lá na Idade Média também aconteceu. Bom, Afonso deixou o seu trono para o seu filho Pedro, né? O Pedro que amou a Inês, né? Pedro foi chamado de o justo. Pedro pegou o trono meio que sofrendo, né? E eles dizem que não só era justo, como era um bom governante. Organizou o reino, né? Pôs uma ordem. Dizem também que era muito bom com as pessoas mais humildes. Eu imagino, né, gente, ser bom com as pessoas mais humildes, sendo o rei. Desde que não interferisse naquela estrutura medieval, social medieval, que seria o rei, o clero, a nobreza, a burguesia e o povo, né? Nem tinha burguesia, né? Mas o povo, a burguesia estava se organizando em Portugal, né? Então, Pedro deu essa organizada, né? E Pedro era tão justo, tão justo, tão justo, que ele vingou a morte de Inês. É um fato muito interessante que eu gosto de contar isso, às vezes, nas aulas, né? Pedro tinha uma mágoa, óbvio, né? Porque ele brigou com o pai durante muito tempo por isso. E depois, quando ele subiu ao trono, ele não podia mais vingar do pai. Ele ligou, então, de toda a nobreza de Lisboa, né? Ele mandou desenterrar Inês, colocou o cadáver no trono, né? Coroa como rainha e fez com que toda a nobreza desfilasse e beijasse na mão ali dos restos mortais, né? Do que existia de Inês. Bom, hoje, os corpos de Pedro e Inês, né? Estão no mausoléu, né? Um cobaço, muito bonito. Quem puder visitar, não perca a chance. Muito bonito mesmo. Bom, quando Pedro, dez anos depois, Pedro deixa o trono e sobe, então, o seu filho Dom Fernando, ok? Porque se as histórias anteriores de Aponso, que é o antepenúltimo rei da dinastia de Borgonha, de Pedro, né? São cheias de coisas, artimanhas e, né? Igual a gente comentou, vocês não fazem ideia da vida de Fernando. A vida de Dom Fernando era uma coisa, foi uma coisa, assim, cheia de intrigas, cheia de guerras. Tanto que Fernando vai marcar o fim da dinastia de Borgonha em Portugal, né? Fernando, ele teve sérios problemas com seus vizinhos de Castela e, nesses sérios problemas, ele fazia acordos, desfazia os acordos. E Fernando foi casado com uma castelhana, Leonor. Conta-se que Leonor já era casada, quando ela conheceu Fernando. E ela ficou tão encantada, né? E percebendo logo que estava diante também de um futuro rei de Portugal, ela alegou lá para a igreja e para toda a nobreza lá, que ela não podia continuar casada com o marido, porque eles eram parentes. E precisava anular aquele casamento, né? E aí, anulou o casamento e Leonor casou com o Fernando. Da união de Leonor e Fernando, nasceu Beatriz. Beatriz, Fernando, usou muito bem como elemento de ligação com Castela, né? Proverteu casar Beatriz com o rei de Castela. E assim o fez. Mas junto com essa promessa, tinha uma outra coisa terrível. Ele deixou claro, porque ele só tinha Beatriz, que caso morresse, Beatriz era a única herdeira do trono. Fernando morre com 38 anos de idade, deixa a filha Beatriz como herdeira, e essa casada com o rei de Castela, né? Um reino que era louco para dominar Portugal. A sua esposa é que vai reger, é que vai governar Portugal. Há muito tempo que a burguesia e a população de Portugal não gostavam nada dos relacionamentos e dos acordos que Fernando fazia com Castela. Porque isso colocava muito em risco a independência de Portugal, né? E não deu volta. Quando Leonor, a esposa de Fernando, sobe ao trono, Castela, e o rei de Castela, e a sua filha Beatriz, obviamente, que era portuguesa, mas eles vão requerer o trono de Portugal para colocar Portugal submisso a Castela, ou unido a Castela. O que vai acontecer aqui? Começa a Revolução de Alís, que é a nossa proposta, do nosso tema de hoje, né? Passava aí esse período, é o ano de 1383, quando o Fernando morre, quando o Leonor sobe ao trono, e quando toda a burguesia e a população começam a ficar ali revoltados. Então, começa-se a articular algumas tramas para ver se dava o golpe em Leonor e afastava os castelhanos dali, do domínio, né? E no meio disso tudo, tem um rapaz chamado João, mestre de aviz, né? Aviz, uma cidade em Portugal, tá? João começa, então, a se envolver, ter o apoio ali na burguesia portuguesa, que não quer passar para o domínio de Castela, e João participa de quase todos os movimentos de golpes contra Leonor, né? Mas o máximo de tudo isso foi o que a gente conhece como a Batalha de Aljubarrota, né? No qual João consegue ali a vitória, tá? Mas eis que tem uma coisa aí em João. Eu estou falando que João, mestre de aviz, está participando dos movimentos contra Leonor, né? O que vai acontecer? E por que a burguesia deu tanto apoio assim para João? João era um irmão, as pessoas usam essa palavra, né? Um irmão bastardo. João era filho de Pedro também, porém, não era filho de Inês e também não era filho de Constância, tá? Ele era filho de outra mulher e tinha sido criado na cidade de Arquís e não foi reconhecido como filho legítimo, nem como irmão legítimo ali de Fernando. Porém, a burguesia e a população viu em João um herói, né? Que os librou ali dos castelhanos e em 1385, o que aconteceu? João foi coroado, o rei de Portugal, né? E aí, isso marca uma mudança muito importante porque é com João que começa uma nova dinastia. João vai querer mais, né? Vai dizer, não, eu não sou mais um rei da dinastia de Bogônia. Agora começa a dinastia de Arris e é João que vai patrocinar aí o início, que vai organizar aí, né? O início das navegações por parte dos portugueses. Quer saber mais dessa história? Fica aqui com a gente, ok? Até uma próxima. Tchau!